3, 2, 1 e... Ai, meu Deus! Gente, que coisa mais fofa! Vocês ouviram? Vocês ouviram? Barulho de elevador. Galera, será que alguém descobriu a gente aqui? Gente, eu acho que ele tá ali. Quem? Ai, meu Deus, tranca, tranca! Galera, hoje estamos aqui na sala de casa pra abrir o Rainbow Quartz Unicórnio Resgate! Temos 3 opções. Mostra a sua, como que é? É o dourado, da Harleyzinha. O do bat... Do batimazinho não, do Itzinho. Junto comigo a gente vai abrir o azul, né, Itzinho? Olha só, aqui tá falando que são mais de 25 surpresas e tem um unicórnio aqui dentro. E o seu, Miau? O meu é o rosa. O cor de rosa. Viu, a gente decidiu abrir aqui dentro de casa porque a gente acha que nenhum super vilão vai vir aqui. Você acha que um vilão invadiria a casa? Não. Você acha que algum vilão poderia vir pra cá, Itzinho? Não, né? Você acha que poderia vir pra cá, Miau? Não. Eu acho que, assim, faz muito tempo que os vilões não invadem as casas. Eles vão atrás de vocês aonde? Lá no esgoto, na garagem, lá no parquinho colorido, que você gosta bastante. Agora eu acho que abrir essa super novidade aqui do Dia das Crianças, não... Ele não vai vir aqui, eu acho. Bom, antes de começar o vídeo, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo no canal e comenta... Ai, perdão. E comenta aqui embaixo que é o próximo vídeo que você quer assistir aqui. Vamos colocar os três aqui pra galera ver melhor. Um do lado do outro. Galera, comenta aqui embaixo qual que você mais gostou. Do rosa, do dourado ou do azul? Eu gostei mais do azul. E você, Itzinho? Desse aqui? E você, Miau, do rosa? Vamos mostrar atrás como que mostra? Olha só, tem o raio-x do unicórnio aqui atrás, gente. Olha aqui, olha lá o raio-x do unicórnio, Itzinho. Tá vendo? Qual unicórnio será que a gente vai ganhar? Eu sei. Será que o meu vai vir um azul? Será que o nosso vai vir um azul? Não. O seu? Vai ser seu? Mas você vai deixar abrir também, né, Itzinho? Vai ser branco. Será que eu vou ganhar isso aqui? Porque tá vendo? Olha só, ele precisa ser resgatado porque ele tá doente, então a gente tem que cuidar do unicórnio que tá aqui dentro. Entendeu? Vamos começar a abrir então, pessoal. Esse aqui não parece. A gente já tirou o plástico já e vamos abrir pra revelar a surpresa? 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus! Gente, que coisa mais fofa. Olha, ele é verde e aguentezinho. Qual que é o teu? Mostra lá, Harley. Rosinha. E o seu, Miau? O meu é rosa. O teu tem estrelinha. Deixa eu ver a asinha atrás. Vamos mostrar as asinhas deles? Olha só, essa aqui é rosa. Qual que é a asinha do seu? Deixa eu ver. Dourado. Dourado. E o seu? Prata. Prateado. Vamos colocar eles aqui em cima pra gente ver as surpresas que vieram depois? Coloca eles sentadinhos ali no sofá. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo começar a abrir por vez. Então vamos começar por esse daqui, ó. Eu quero abrir um lado. Mas vamos começar por esse aqui, ó. Por esse grandão. Vamos começar por esse grandão aqui, ó. Esse? Isso. Vamos abrir juntos no 3, 2... Abre comigo, Witzinho. 3, 2, 1 e... Ai, olha só, veio a tiara. Olha! O que é isso, Witzinho? Enchei. Vamos ver? O que é isso aqui, meninas? Olhem aqui. É pra gente cuidar. Olha aqui. Veio a tiara. Tem muita coisa. Tem adesivo. Gente, tem muita coisa aqui. Gente, tem até agulha. Tem injeção, Harley. Vamos continuar. Vamos ver o próximo que a gente vai abrir. Vamos pegar esse daqui, ó. Ih, Raul. Esse pesado. Mais pesado. Deixa eu ver. Mais pesado. Vamos abrir, vai. Abre comigo, Witzinho. Puxa comigo. Puxa. O que tem aí dentro? Deixa eu ver. O que é isso? É uma mamadeira? Não. Gente, é a injeção. É uma slime. É uma slime aqui dentro. Vamos mostrar a injeção? Gente, aqui já saiu um pedaço do slime. Deixa eu ver. A Damiá veio rosa, a nossa veio azul. E veio dourado. Saiu. Saiu? Eita. Gente, o meu é rosa e dourado. Veio a slime. Que demais. Ó, então mostra aqui. A minha veio azul com rosa. A sua veio qual? A minha veio dourada com rosa. E a sua também dourada com rosa. Vamos pro próximo. O que é isso? O que é isso? É um coração. É uma prancheta. Adesivo. Olha quanta coisa. Olha esse. Ai, esse aqui é de doutor. Porque você vai ser um médico, Witzinho. É mesmo. Põe aqui, ó. Deixa eu colocar aí você. Olha aqui. Gente, eu vou desistir. Aqui? A gente coloca, a gente veste. Olha que demais que ficou nele. E aqui atrás a gente consegue escrever um nome, ó. Então coloca aí, Tizinho, Harleyzinha. Vamos ver os adesivos que veio. Mostra pro pessoal. Coloquem, gente, o crachazinho de vocês. Olha aqui. Veio dois adesivos fazendo raio-x, Tizinho. Vamos ver o que mais veio aqui. É o Dodô. É isso. Ah, esse aqui é pra gente colar na pranchetinha. Ó. Olha aqui, Tizinho. O que que eu acho? Olha só como é a prancheta, gente. Aqui fala todos os cuidados pra gente ter com o nosso unicórnio. É. E aqui? Vamos abrir o próximo, gente? Ah, aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Vamos ver esse aqui? Esse aqui é seu. Esse aqui é de quem? Esse é seu? É meu. Esse aqui. Esse aqui que tem uma caneta, ó. Eu acho que é... Ah, não. Esse aqui tem uma caneta. Pega aí, Harleyz. Não, gente. Eu acho que é... Eu acho que é a minha mulher. Não, eu acho que é o outro. É esse aí. Vamos abrir? Vai, Tizinho. Ah, não. É como se fosse uma injeção. É uma injeção. E veio mais um colar aqui pro unicórnio. Pra gente colocar. Vamos, depois a gente vai montar eles. Vamos por aqui. Gente, o que que é isso aqui dentro? É a caneta pra gente escrever. Então a sua veio laranja, do Itizinho veio azul e a da Harley veio amarela. Eita. Deixa eu só ver. É isso mesmo, olha só. É o marca-textozinho, ó. Que veio. Quer ver, ó. Licença, Itizinho. Eu quero escrever o nome. Eu vou escrever teu nome pra ficar gostei aqui, ó. Ó, a gente vem e coloca, confere, escreve o nome aqui. Itizinho. Itizinho. Dá pra escrever o nome aqui, gente. Gente, olha lá. Gente, então dá pra usar na escola. Vai, gente. Que que é isso? É um chaveiro? É um chaveirinho. Tem um chaveiro em forma... Ó, olha o que tá no chaveiro. No coração. Olha. É unicórnio. Olha aqui. Que que é isso? Tem uma gagem. Ah, é pra gente enfaixar a patinha do unicórnio. Olha ali. Gente, deixa eu ver o chaveiro. Coloca aqui na minha mão o chaveiro que vocês tiraram, pra o pessoal ver. Prateado. O meu é azul. O teu é azul? O seu é vermelho. Coloca aqui. Põe aqui pro pessoal ver lá. Põe aqui. Olha só, gente. Agora vamos abrir essas três surpresinhas que vieram aqui, gente. Que são surpresas. Abre o azulzinho aí. O que que será que tá aqui dentro? Eu vou ver o que que é. Deixa eu ver. Eu vou abrir um também aqui com você. Vamos ver o que que vai ser aqui dentro. Não. Olha de perto, gente. É um mini unicórnio. Gente, eu sabia que tinha que vir um filhinho. E daí veio uma presilha. Uma asa de borboleta pro unicórnio. E eu acho que... Ah, não. Ele vira um... Eu acho que ele vira um anel. Gente, primeiro eu vou abrir. Ai, meu Deus. Olha aqui. São vários. Esse aqui é azulzinho. Batimãzinho, olha aqui. Quer dizer, eu sempre confundo Batimãzinho com Xzinho. Olha aqui. Deixa eu ir montando dele. Coloca as asinhas, gente. Tem que pôr asinhas, ó. Você gruda, ó. Tem uma asinha pra você grudar. Deixa eu ver o seu. Abre aqui pro pessoal ver. Força, força. Aperta. Joga. É um rosa? Mentira. Deixa eu ver o que eu coloco. Aqui, ó. Coloquei asinha. Tem uma asinha aqui, ó. Você encaixa aqui atrás, ó. Achou? Aqui é coroa. Coloca assim, ó. Todos aqui pra gente ver. O meu anel é coroa. É um anel. É um anelzinho. Meu Deus. Gente, eu nem abri os outros dois que precisava. Olha o meu, gente. Tem um arco-íris aqui. Deixa eu te ajudar. Puxa aqui, ó. Você vai dar injeção nele? Dá injeção nele. Eu já dei aqui minha injeçãozinha. Ai, meu Deus, gentezinho. Viu? Eu acho que a gente pode enfaixar com a bandagem que veio e a gente faz assim, ó. Oi, gente. Pra enfaixar. Vocês ouviram? Esse cheiro? Vocês ouviram? Sim. Barulho de elevador. Galera. Será que alguém descobriu a gente aqui? É o It. É o It? Esse cheiro? Ai, a risada. Eu vou lá na porta. Então vocês fiquem aqui. Vocês fiquem aí. Vocês fiquem aí. Protege o unicórnio. Ele veio pegar o unicórnio, gente, pro chamador. Protege. Gente. Eu acho que ele tá ali. Quem? Ai, meu Deus. Tranca. Tranca. Como que ele deixou a gente aqui? Galera, comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.